Salve galera, Bodão aqui na área, trazendo mais uma parte do tutorial de Goof Troop, como hackear, como fazer a sua hack rom de Goof Troop. Esse vídeo é um pedido aí do camarada nosso aí do YouTube e do nosso servidor do Discord, o Modificador BR. Então, Modificador BR, grande beijo pra você do Bodão e vamos atender ao seu pedido e falar hoje sobre paletas, paletas de cores, paletas dos cores do Goof Troop, dos joguinhos. Então, se você não é nosso inscrito, por favor, já deixa aí a sua inscrição no botão vermelho, não custa nada apertar, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações quando eu lançar vídeo novo. Vocês vão ficar sabendo aí e vão ser notificados pelo YouTube. Muitas das vezes acontece do YouTube falhar de entregar essas notificações, então, se você não quer ficar por fora de nada do que tá acontecendo, na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord. Fiquem à vontade aí pra se tornarem membros das nossas redes sociais. Por lá, eu sempre tô avisando quando eu tô fazendo vídeo novo, então vocês não ficam por fora de nada. E no nosso servidor do Discord, você recebe aí, além das nossas notificações, você ainda pode conversar comigo de forma rápida, ágil e eficiente. Então, sem mais delongas, vamos começar porque o vídeo vai ser meio longo. Então, solta a vinheta. Povo lindo do meu Brasil baranil. A coisa hoje vai ser um pouquinho complicada, a gente vai falar de coisas um pouquinho avançadas em determinada parte do vídeo. Então, eu vou dividir esse vídeo. O vídeo vai ser uma coisa só no YouTube, porém, ele vai ser dividido em três etapas. Primeiro a gente vai falar do básico, depois do intermediário e por último do avançado. Certo? Cada um tem um nível de dificuldade, então acompanha a primeira parte pra você entender a segunda e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos começar aí com o básico. Bom, já tô aqui com o meu... Vou jogar aqui na minha outra tela pra vocês verem. Certo? Já tamo aqui com o nosso Goofy Troop, o nosso hacker, nosso editor. Goofy Troop Editor 1.3. Pelo menos da atual versão. Então, vou ter que ficar de olho pra ver se tá saindo mais versões, aí provavelmente vai sair. O cara tá gritando de fazer coisa e de melhorar esse programa lindo e maravilhoso. E a gente vai usar hoje a tela das... o chefe das caveirinhas como exemplo, porque ele ilustra os três exemplos que eu preciso falar com vocês. Tá? Então, pra quem não sabe chegar nessa tela, você vem aqui na Select Level, tá? E aí vem aqui em Castle, tá? Que seria a fase 3. Em Select Map, vocês vão colocar o número 19, que é a sala deles, tá? E aí a gente tá aqui. Só uma dica pra quem não percebeu ainda, né? Não sei como é que vocês andam mexendo nesse programa, mas... Todas essas caixinhas aqui, que você pode colocar números, eles não funcionam com números decimais, tá? Eles funcionam com números hexadecimais. Ah, mas não, mas o que é número hexadecimal? Números hexadecimais são números de base 15, né? Pra quem imagina um pouco de informática aí, sabe mais ou menos o que eu tô falando. Então, a nossa numeração, né? Os números que a gente usa cotidianamente, eles são base 10, né? Então, você conta de 0 a 9, né? Dentro da informática seria isso. De 0 a 9, você tem 10 numerais, certo? O 10 seria o 1 da próxima dezena, tá? Então, 0, 9 e a primeira dezena. 10, 19, segunda dezena. E assim sucessivamente, tá? No hexadecimal, isso muda. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver um exemplo. O spread set tá setado no 2A. O que é o 2A? É o 10, seria o 20 no caso, né? 2, A seria o 20. Então, o que acontece? Ele vai até o 19. Depois do 19, o próximo número não é 20, né? Depois do 19, seria 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. E aí, depois, ele vem pro 20. E aí, 20 continua. Mesma coisa. Chega no 29, vai 2A, B, C, D, E e F, tá? Isso é só pra vocês poderem utilizar de forma mais simples essas numerações, tá? Mas quem mexer um pouco já manjou isso aí. Beleza, sem mais delongas. Vamos falar de paletas. A gente vem aqui em Graphics. E no Graphics, não. Tools. Vamos em Palette Editor. E aí abre uma telinha. Que é essa telinha aqui. Onde a gente tem Palette Group 00 e Animate Palette, tá? Então, primeiro a gente vai vir em um Palette Group. Os Palette Groups são paletas estáticas, tá? De elementos que não se movem. Basicamente, o Background, tá? Aqui, não tem o nome do que são as paletas. Você clica aqui e abre esses montes de quadradinhos com cores pra você, tá? Você vai ter que fuçar. Eu pretendo fazer uma documentação, assim, pra colocar o que cada um muda, né? Pra facilitar Graphics Futuros. Mas eu sei que dessa sala do chefe aqui das caveirinhas em específico, se eu não tô enganado... É... Quer ver, ó? Cadê? Aqui. É um E que a gente vai mudar. Um C, D e E. Essa tela do Castelo, em especial, ela tem três paletas na mesma fase. Diferente das outras fases, que são apenas uma, essa tem três, tá? Então, aqui, a gente tem esse Background aqui, tá? Então, como é que a gente faz aqui? É... Geralmente, essas paletas, até onde eu vi, elas são divididas aqui no meio, tá vendo? Mais ou menos aqui. Então, daqui pra cá, eu tô tratando dos muros, tá? Das paletas das paredes. E esse verdinho aqui, é esse verdinho do tapete aqui, tá? Vocês querem ver? Eu vou mudar aqui rapidinho umas cores, só pra vocês verem. Você clica duas vezes, vai aparecer uma tela parecida com a do Punch. E aí, a gente vai colocar aqui uma outra cor. Vamos jogar aqui por um roxinho, tá? Vou fazer sem muita pretensão aqui, pra ir poder um pouquinho rápido, tá? Porque a gente vai falar de bastante coisa nesse vídeo, e a gente não pode ficar perdendo muito tempo aqui. Então, não tô fazendo nenhum... Não tô colocando nenhuma cor aqui, tipo... Escolhida a dedo aqui. Eu só tô jogando de um lado pro outro, tá? Beleza, mudei ali. Accept. Ah, mas não mudou nada. Sim, não mudou nada. Por quê? Porque ele não deu o loading nessa tela de novo. Ele carregou uma vez, você precisa sair e carregar de novo. Então, a gente vai pro mapa... A gente apaga o 9, né? Essa aqui é a tela 1. Perceba como o muro aqui, ele não tem aquela tonalidade de roxo, né? Ele é cinza, cinza. Agora eu vou voltar pra 19 e... Tadã! O nosso tapete foi mudado pra roxo. Ó aqui a tonalidade. Aqui tem um pouquinho... Um pouquinho de nada de roxo. Então, foi isso que me ajudou a descobrir que a paleta dessa fase é aquela 1F. 1F não. 1E. Porque aqui dá pra ver que é um cinza, mas tem um pouquinho de roxo. Aqui, quando você vê as paletas juntas, você percebe. Então, em suma, o que são paletas? O videogame, ele salva endereços de cores, tá? E quando ele vai fazer o loading da tela, quando ele vai carregar a tela, ele pega esses endereços de cores e ele vai colorir aquele objeto com aquela cor em específico. Pra quê? Provavelmente isso economiza espaço e deve economizar uma série de coisas. E fica muito fácil se você precisar fazer alguma modificação depois do projeto já pronto, entendeu? Tanto é que é o que a gente tá fazendo, tá? Então, aqui a gente já percebeu, ó, que o roxinho ficou aqui, ó. Tá vendo? Agora, esse... Esse... Chão aqui, ó. Pode ver que ele é meio roxinho também. Vamos trocar ele pra um azul, tá? Isso que a gente tá fazendo é trabalhar com as paletas. É a coisa mais fácil que tem pra mexer nessa parte aqui, tá? E aqui usem a criatividade, entendeu? Combinem cores, façam cenários... Dá um accept aqui. Volta pro 19 e... Tadã! A gente tem o azul aqui, ó. Joguei azul, ficou azul com o baguinho roxo aqui. Tá certo? Então, essa é a parte mais fácil, mais básica do... De se trabalhar com paletas. Aqui dentro dessas paletas... É... Não... Cadê? Cadê, Jesus? Aqui, ué. É... Cada fileirinha dessa aqui vai mudar alguma coisa, tá? Então, vocês tem que olhar o que que tem na tela, tá? E... Modificar de acordo com as cores que estão aqui. Ah, mas... É... Tudo... Tudo que tá... Todas essas cores aqui são usadas nessa tela? Não. Não. Elas são usadas em mais... Em mais telas, entendeu? Então, você tem que ficar de olho, quando você for mudar aqui de lugar, pra ver o que que cada cor corresponde. É... É no olho, entendeu? Tem que ser no olho. Tá? Tem que ser bem no olho. Então, por exemplo, aqui eu tô vendo que tem um cinza nesse bloco. Então, provavelmente, deve ser esse cara aqui, ou esse cara aqui, tá? Mudando esses dois, vai mudar tudo, todas as coisas dos outros mapas que usam a mesma cor? Sim. Por exemplo, ó. Vamos aqui no 18. Ó. O chão aqui era vermelho, né? Era um vermelhinho. Agora é azul. Ó. Aqui, a mesma coisa. Tá? Vamos ir pra algum lugar que tenha tapete, ó. Esse tapete aqui era verde, agora ele é vermelho. Por quê? Porque todo esse andar do castelo usa essa paleta de cores. Se a gente for voltando, ó. Quando a gente desce de andar, aqui já é outra paleta. Entendeu? Então, é no olho. Você tem que ir mexendo e ir no olho. Mas não é tão difícil assim. Algumas coisas vão ser mais difíceis do que outras, obviamente. Entendeu? Mas não é como se fosse um bicho de sete cabeças, tá? Teoricamente é até simples, tá? Beleza? Então, fiquem de olho, porque muita coisa do que tá aqui é usada em outras coisas, né? Às vezes em mais de um único objeto. Então, vai mudando, vai mexendo nas telas, vai olhando as telas pra ver. Ah, isso mudou isso, isso mudou aquilo, tal, tal, tal. E por aí vai indo. Beleza? E essa é o tutorial, a parte básica do nosso tutorial. Agora a gente vai cortar aí pra ir pro avançado, vai rodar aí uma transição legal, tá bom? Beleza. Agora a gente vai perceber uma coisa aqui, ó. Vamos falar da parte intermediária da coisa. Todas essas paletas aqui, ó. Todas essas fileirinhas, elas cuidam da parte de trás aqui dos muros, tá? Eu vou mudar isso aqui. E aí eu vou dar uma... Vou dar uma aceleradinha no vídeo. Pra demonstrar uma coisa aqui que eu quero que vocês vejam. Mas isso não dá pra fazer com qualquer cor, pra ficar minimamente interessante. Tem que mexer aqui em uma cor específica. Então... Eu vou acelerar o processo aí. Tá, voltamos aí. Aí o negócio é o seguinte. Eu ia escolher uma cor mais bonita, mas vai ficar esse verde mudo aqui mesmo. Perceba que eu colori todas as fileiras que tinham a mesma cor. Eu colori todas elas de forma igual. E agora vai acontecer uma coisa muito interessante quando eu apertar em Accept, tá? Coloquei Accept, vou fazer aquele trâmite, apago o 9, vou ir pra outra tela, ponho o 9 de volta. E aí ele carregou. Percebam algumas coisas aqui que aconteceram, tá? Vou abrir o Palette Editor aqui pra mostrar pra vocês, tá? Primeiro. A cor da parede virou um cinza com um verde musgo aqui. Dá pra perceber a diferença, tá? Segunda coisa que aconteceu. Percebam que a parede onde tem a tocha não mudou de cor, tá? Ela continua com a cor original dela. Que era a cor anterior, tá? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui. Percebam. Aqui, ó. Que essa cor aqui, ó. Essa fileira, eu mudei ela de cor. Mas quando eu dei a Accept, ela voltou a ficar dessa mesma cor. Perceberam? Ela voltou a ficar com essa cor aqui, tá? E percebam que eu tava certo. Essa fileira de baixo aqui, provavelmente, são esses bloquinhos aqui. Porque eles continuam da mesma cor. Tá? Então, o que que aconteceu aqui? Bom. Esse quadrado aqui onde tá a tocha, esse retângulozinho. Ele não faz parte dessa paleta de cores Palette Group. Ele não é um background. Por quê? Porque ele é animado, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou dar Accept aqui. Vou vir em View. Animate Palette. E vocês vão ver que as tochas começaram aí, ó. A fazer uma animaçãozinha aí, ó. Certo? Pode ver. Se eu mexer o mouse, ele dá uma parada. Se eu parar o mouse, ela continua. Tá vendo? Então, eles são animados. Aí, percebam uma outra coisa. Vai ser meio difícil vocês verem. Porque a tela do meu computador, ela corta a parte do programa aqui do lado direito. Não sei se é só no meu. Mas, enfim. Aqui, nesse quadrado aqui, onde tá o mouse. Tá vendo aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Palette. Tá vendo? Paleta. Percebam que o vermelho aqui, ó. Tá indo pra um lado e pro outro. 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 Tá vendo? Por que que ele tá fazendo isso? Porque ele tá executando animação. Eu pedi pra ele executar a animação ali no View. Tá? Então, segue o rumo aí. A gente tava falando das paletas animadas, né? E aí, percebam que... Atrás de onde tá tendo essa animação aqui. Você tem, ó. A paleta aqui não mudou. Tá vendo? Então, vamos abrir lá o nosso Palette Editor. Vamos em Palette Group. Paleta 19, não. Nunca lembro qual que é o número. Essa aqui. Então, percebam que essa animação aqui é a do fogo. Tá? Se eu tentar mudar esses quadradinhos aqui, ele vai mudar a cor do fogo? Não vai. Porque ele é uma paleta animada. A gente já sabe disso. Então, por mais que essa daqui seja estática, ela é parte de uma paleta animada. Então, o que a gente tem que fazer agora é em Animate Palette e tentar procurar a paleta que a gente tá caçando. Então, a gente tá vendo aqui, ó. Zero, um, dois, três. Ó. Esse cinza aqui, ó. É esse cinza meio arrochado aqui, tá? Então, a gente achou. A paleta animada três é a paleta que a gente tá caçando. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo processo de novo. Vamos jogar aqui e aí eu vou acelerar aí pra vocês verem, tá? Pra efeitos de experimento, eu vou também trocar a cor do fogo, tá? Então, vocês vão ver o vídeo acelerado aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, tentem obedecer exatamente onde tá cada tom. Mudem pra cor que você quer, mas obedeçam os tons. Tipo, escuro, claro, mais claro e por aí vai indo. Pra quê? Pra não bricar tudo aqui, não cagar tudo. O jogo não vai dar problema, entendeu? Você vai conseguir salvar ele normalmente. Porém, é importante fazer isso pra você não se perder. Porque se você inverter, ele vai ficar negativo. Como se fosse negativo, entendeu? Se a proposta do seu game for fazer uma coisa meio, sei lá, psicodélica, talvez seja uma boa, mas não é a nossa proposta aqui, tá? Então, eu vou dar accept e ó... Mudou na hora. Porque ele tá carregando constantemente. Então, aqui eu não preciso trocar a tela. Então, percebam aqui, ó. O muro ficou da cor quase certinho, ó. Nem dá pra ver que tem alguma mudança, assim. Tem que olhar muito de perto. E o fogo ficou verde. Percebam? Porque eu troquei tudo certinho, tá? Acredita que aquele azul faça alguma parte do brilho quando a chama, tipo, estoura no mais claro, tá? Então, aqui a gente já conseguiu fazer isso. Vamos ver se vai rodar bonitinho, tá? Bom, tá aí meio porcamente. Não vou ajeitar muito, tá? Então, vamos lá ver. Eu dei o debug teste. Então, a gente já vai pra terceira tela e é pra tela que a gente quer. Aqui é a tela do chefe. Ó lá, ó. Tudo funcionando certinho, ó. O verde aqui, ó. E aquele azul realmente é parte do brilho, ó. Tá tudo certinho. Tudo colorido do jeito que a gente quis. Beleza? Então, vamos voltar lá agora pro nosso editorzinho. Então, beleza. Tudo certo. Ah, mas... Vamos mexer agora. Agora que a gente tá começando a pôr o pezinho nas coisas... Trocar as cores das coisas que mexem. Vamos mexer em alguma outra coisa que é um nível um pouquinho mais avançado, mas ainda não é bem avançado, porque você vai precisar de outro programa, mas é apenas um. Tá? Então, a gente conseguiu mexer nessa chama aqui, né? Agora ela é verde. Parece até que ela é amaldiçoada. Tá? Né? Beleza. Eu quero colorir agora as estrelinhas que as caveiras jogam. Só que é um pouco mais difícil, porque ela não é um background igual as paredes ali e nem a chama. Ela é uma sprite. O que é uma sprite? É uma figura, mas essa figura, ela tem um movimento, né? Então, é um pouco mais difícil, tá? Então, se liguem aqui, porque esse passo vai ser importante para o avançado. O que a gente vai fazer? A gente vai vir em Graphics, Export GFX. Aí aqui ele vai falar que, tipo, isso vai criar um monte de arquivo, então, salva numa pasta, num lugar separado e tal. Eu já tenho o meu salvo aqui, né? Eu criei essa pasta aqui, ó. Teste GFX. Espera aí que eu não sei se ele está mostrando para vocês, mas aqui sim. Teste GFX, eu tinha colocado aqui e eu já salvei. Ele cria essa montoeira de arquivo aqui, tá? Coloca, vem aqui em nome, coloca qualquer nome, não importa o nome que você colocar, ele não vai usar o nome que você vai usar. Põe, tipo, teste, salvar e acabou. Não vou salvar porque eu já salvei, mas vai ficar lá, vai criar essa porrada de arquivo. Tá? E no caso, e no caso, opa, games, piratas dos mares, ladinos dos mares, né? Ax, beleza. Tá aqui minha pasta tete GFX, tá? Aí você vai ver aqui que ela criou vários arquivos. Esses arquivos são arquivos .bin, tá? Como eu tenho o Photoshop instalado no computador, ele meio que entendeu que é um arquivo de imagem e colocou os ícones do Photoshop. Mas provavelmente o seu vai ficar todo com esse papelzinho branco aqui porque provavelmente seu computador vai falar, tipo, não sei que arquivo é esse, tá? Talvez ele, se você tiver algum editor de imagem, ele fale, ah, isso aqui é uma imagem, então eu vou editar com esse aqui. Mas não vai abrir com Photoshop nem com outro arquivo de programa de imagem, tá? O que a gente vai fazer agora, e aí eu vou deixar os links aí na descrição, tá? Mas se você colocar o nome na internet, você acha. A gente vai usar esse programa aqui, YYSHR. É um nome bem fácil de lembrar, né? Quando você baixar ele, ele vai vir num arquivo em Ohara, extrair ele em forma de pasta, tá? Aí ele vai estar aqui. Ele vem com essas duas pastas aqui, o YYSHR e o template. Vem na primeira, tá? E aí você tem isso aqui, ó. Esse é o programa, ele é tipo um chipzinho. O ícone dele, na verdade, é o chip de imagem do Super Nintendo, tá? É uma alusão ao chip de imagem do Super Nintendo. Eu sei porque eu já desmontei o Super Nintendo e já mexi muito com o Super Nintendo. Então, tá aqui, ó. Palete Editor, PRG Editor e o YYSHR Editor, tá? Feito isso, volta lá no seu programa no GrooveTruper Editor e vem aqui nessa parte de paletes, de paletas. Tem um botão aqui embaixo que é Sport Palete, tá? Aí tem em mente o seguinte, que paleta que você vai exportar? Se você quer mudar alguma coisa nessas caveiras, esteja na tela onde elas aparecem. Se você quer mudar a cor, sei lá, ah, eu quero mudar a cor do Slender, aqui, ó. Ou essa cor do mar esteja na tela onde aquilo que você quer modificar apareça na tela. Ah, eu quero mudar a cor das boinas aqui dos piratas. Então, esteja na tela onde você... Onde esteja um pirata que você quer mudar de cor. Tipo assim, ah, eu quero mudar todos os azuis. Então, esteja na tela onde tem um pirata azul. Ah, eu quero mudar a dos gordão aqui com a boina amarela. Então, esteja na tela onde tenha pelo menos um deles. Por quê? Porque aí, a gente vai ter certeza que a cor dele aparece nessa paleta. Perceba o seguinte, tá? Se você não percebeu isso ainda, se você vir em Palete Editor, a paleta dessa fase é a 18. Essa aqui, ó. Tá? Então, percebam que aqui você tem um número de linhas e aqui você tem quase o dobro de cores. Por quê, Bodão? Porque, como eu disse, essas cores daqui são as cores das coisas estáticas. As paletas animadas que aparecem aqui são as paletas, por exemplo, do mar. E é um background aqui, ó. O oceano aqui, esse bracinho aqui de água é algo animado, mas ele ainda é um background. Ele ainda é uma coisa que está no fundo. Ele não é uma sprite. Porém, as cores que aparecem aqui a mais são das sprites, das coisas animadas, dos personagens, tá? menos do Pateta e do Max. Porque isso eu ainda não descobri como mexer, tá? Aqui aparece todas as cores das sprites dos personagens que aparecem nesta tela, mas os personagens principais, eles não aparecem aqui no editor. Então, as cores deles não estão aqui, tá? Então, beleza. Dito isso, você vai... Ah, eu quero mudar as estrelinhas da caveira. Quase Castle, tela 19, aqui estão as caveiras. Então, percebam que aqui estão as cores das caveiras, a vermelha e a azul. Então, é essa paleta que eu quero. Exportar paleta. Aí eu salvei, dentro da própria teste GFX, eu já salvei uma skeleton.paw. Paw, pau, pul, pul, pul. Enfim, paleta. É ponto paleta, tá? Não é ponto pau, não, tá? Tá. Tá, salvo lá os GFX, que são arquivo .bin, e tá lá o arquivo de paleta, que é o ponto... Pou. Pouleta. Vai lá no programa lá, no YYS-H-R. E vem nele aqui, ó. No principal, tá? No principal que a gente vai dessa vez. Abriu ele, você vai ter essa interface aqui, ó. Aí a gente vai abrir duas coisas. Primeira coisa que a gente vai abrir é aqueles arquivos. Todos esses arquivos aqui são os BG, são backgrounds, e o número que vem na frente, por exemplo, 00, 0A, 0B, é um hexadecimal, a gente já falou sobre isso. Então, o BG é background. Aí você tem outros dois aqui, que é o items, e o items 2. Itens são aquelas coisas que você pega e arremessa, tá? Ou o arpão, o sino e por aí vai indo. E aqui a gente tem Sprite 00, SPR 00, tá? Eu já sei que as estrelinhas das caveiras estão no Sprite 15, tá? Então eu vou abrir aqui, tá? Ah, pô, Bodão, mas tá tudo cagado aqui. Calma, a gente vai resolver isso aí. É meio complicadinho mexer com as coisas, assim, porque aparentemente esses pontos BIM, eles não são exatamente figuras, né? Eles são como se fosse um compilado de dados que formam figuras, tá? Você vem aqui em Format, você tá vendo que tá em 2BPP MSX, MSX era um videogame muito antigo. Você vai abrir ele aqui, opa, tem um aqui que é bem interessante, é o 4BPP SNES, esse cara aqui. Esse cara aqui funciona? Não tentei. Vamos pôr nele aqui pra tentar. Bom, agora a gente vem em Palette, Palette, OpenRGBPalette.pau, tá vendo aqui? Então RGB é Red, Green, Blue, esse que a gente quer. Skeleton Pal. Beleza, tá aqui. Ah, isso aqui eu já sei que é a parte das caveiras, então ou é azul ou é vermelha, então eu vou clicar na linha aqui, ó, mas perceba, ó, não tá bem legal ainda, tá? Então não é esse 3BPP, você vai vir no 4BPP. Agora deu certo. Tá? Ahn... Bom, aqui você percebe que mesmo que você clique na cor, ele carregou a linha, ele tá usando a linha inteira pra colorir essa parte aqui, tá? E o 4BPP SNES barra PCE CG é o melhor que a gente tem. Não tentei outros, vamos tentar isso aqui. Ó, tá vendo? Ele não fica legal. pra esse jogo, pra esse jogo, vou repetir aqui pra você que não entendeu, olha bem aqui pra minha cara agora, ó, olha aqui, ó, dentro dos meus olhos, pra esse jogo, o SNES BSE, o PSE é o melhor, tá? Provavelmente isso tem a ver com a forma como o jogo entende os dados, tá? Por isso que eu falo que não é uma figura, não é uma coisa chapada dentro de um arquivo. São dados onde ele monta na hora as figuras, tá? Por isso você tem vários módulos de MSX, de Super Nintendo, de Nintendo, de Game Boy, então tudo depende do console e do jogo que você tá mudando. Percebe aqui, ó, SNES Mode 7, ó, já cagou tudo aqui, ó, por quê? Porque provavelmente isso aqui não é a melhor bagaça pro jogo, aqui não é o melhor formato pro jogo, tá? Patern. Patern, ele vai mudar, a forma como ele constrói os dados aqui pra você, tá? O normal aqui, tem uma parte, por exemplo, é que aqui eu já fiz o que eu quero ilustrar pra vocês, eu já mudei, pra dar uma adiantada no vídeo, mas aqui, ó, é a mão da caveira, dá pra ver que é a mão da caveira, porque eu colori as estrelinhas de dourado, e eu vou explicar por que dourado, vamos com calma, mas originalmente tudo isso aqui era azul, então confunde bastante, então, olhou, pô, mas aqui essa emenda não tá legal, parece que tem metade de um gráfico e metade do outro, então vem aqui e muda o padrão, e você vai ver que fica muito mais fácil, tá? Apesar de que aqui ainda tem uma parte aqui que é da cabeça girando, dá pra perceber, ó, porque, enfim, e até ele aqui com a mãozinha aqui, tá vendo? Então cada ação do personagem é uma sprite diferente, que tá montada dentro desse arquivo, tá? Aí, pô, mas eu quero mudar a cor das estrelinhas, tá? Beleza. Essa aqui é uma outra forma que não envolve necessariamente mudar a paleta, você pode mudar a cor da estrelinha mudando simplesmente a paleta de cores, o problema é que a paleta de cores da estrelinha, neste caso, e é por isso que eu escolhi a estrelinha das caveiras, ela é da mesma cor da caveira, então se a caveira é azul, a estrela é azul, mas eu não quero que seja assim, eu quero que ela seja, de outra cor. Então, beleza. Aí a gente tem um problemão aqui, por quê? Porque a caveira azul usa esta linha, a caveira vermelha usa esta outra linha, e você perceba que existe uma correspondência de cores aqui, tá vendo? Cada tom, cada caveira tem sua cor, mas os tons estão casados na mesma escala, na mesma coluna aqui, tá vendo? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro desta paleta, que eu mudar essa cor aqui, eu mudo da caveira e da estrela, e que ele usa a mesma paleta para a outra caveira, tem a outra cor aqui, tá? Ah, mas Bodão, não entendi ainda, beleza. Se eu mudar a cor azul para verde, a estrela e a caveira vão ficar verde, não é esse o nosso objetivo, mas percebam que dentro da mesma linha, eu tenho mais cores, no caso, eu tenho esse dourado aqui, que pode me permitir pintar essas estrelinhas de dourado, tá? O detalhe, é que se eu fizer isso nessa sprite, esse arquivo é usado tanto para a caveira azul, como para a caveira vermelha, então, se eu trocar a cor aqui, e esse dourado embaixo aqui tiver outra cor, né, ele vai puxar, se eu colocar esse aqui, o azul puxa esse, aí, a vermelha puxa esse, vai puxar exatamente a cor de baixo, se eu colocar o preto, não dá para eu pôr o preto nessa estrela para azul e o dourado aqui para vermelha na outra, ele vai fazer essa correspondência aqui, porque é o mesmo arquivo para a mesma caveira e a mesma paleta para as duas caveiras, é complicado? Um pouquinho de entender, então, a única cor possível de mudar aqui, recolorindo, seria o dourado. O pessoal que fazia jogo antigamente, eles tinham um grande problema, né, paletas de cores, elas são limitadas de certa forma, por quê? Porque os dados eram muito pequenos, Goof Troop, ele tem um, é um marrom de um mega, então, dentro de um mega tem todo esse universo de sprites, backgrounds, e cores, e dados, e... dentro de um único mega, tá? para a época, isso é... para a época já era pouco, hoje é mais ainda, é um negócio mini, 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 então, a gente fica limitado aqui nas paletas de cores, e se você tem exemplos aí, ad nauseum, né, a exaustão dentro da indústria de videogames da época, por que que, sei lá, o Mario é azul com vermelho, por que que o Link é verde, por que que o Sonic é azul, muito dessas escolhas de cores tem a ver com a capacidade de paletas do videogame específico naquela situação e por aí vai indo, tá? Então, não é por acaso a caveira azul é azul e a vermelha é vermelha e as estrelinhas são correspondentes de cada cor, isso não necessariamente foi uma escolha estética, mas também uma escolha para reduzir dados, tá? Tenham isso em mente. Então, aqui eu fiz o que? Eu peguei as cores, colori de dourado, tá? e beleza. Agora, essas estrelinhas, porque essa daqui é a estrelinha que mexe, tá? Ela não é a estrelinha parada e ela não é a estrelinha que você pega e joga, porque toda vez que você faz uma ação vai mudar a sprite. Essa sprite é a estrela em movimento da caveira, quando ela joga, quando ela para, ela muda a sprite. quando o max, por exemplo, pega e joga, muda de novo, entendeu? Você percebe isso, se você parar para prestar atenção, por exemplo, os blocos de estrela quando você chuta, você percebe que a sprite muda de parado para em movimento, a figura muda, não é a mesma figura, não é a mesma sprite, tá? vocês vão entender muito melhor quando eu mostrar o teste aqui. Então, recolori. Salvei. Aqui ele vai falar uma coisa importante para a gente, ó, o arquivo que você está usando, que você abriu, era muito pequeno, porém, agora que você mexeu nele, você aumentou o tamanho do arquivo. Você deseja aumentar o arquivo, o arquivo, no caso, é o sprite 15. Não aumentem o tamanho do arquivo. Por quê? Porque é como se fosse, a ROM é como se fosse um quebra-cabeça, você tirou uma sprite de lá que pesa, sei lá, 10kb, vamos supor, 10kb. A sprite pesa 10kb. Se você aumentou, modificou ela e aumentou o tamanho dela e ela foi para 15, ela não vai encaixar naquele buraco, porque o buraco era de 10kb. Se ela pesa 15, ela não entra nesse lugar. O que vai acontecer? Vai dar um overflow na ROM e ela vai travar. Então, coloque em não, porque aí todo o excedente do arquivo vai ser descartado. E eu fiz o teste e não mudou praticamente nada aqui. Beleza. Salvou? Não? Beleza. Aí tu vai fazer o quê? Agora que você salvou, você vai voltar lá na ROM, lá no Goof Troop Editor, vamos em Graphics, Import GFX, aí tu vai caçar o 15 lá, 15. É esse cara aqui. Importou. Tá? Salvou. nunca esqueçam de fazer backup das suas hacks, do arquivo da hack, porque é muito fácil, em especial neste jogo, porque o Goof Troop é um jogo bem, os dados deles são bem truncados e é por isso que demorou-se muito tempo para se ter um editor de fases para corromper. Então, você acha que vai dar shabu ou salva? Começou o projeto, ah, hoje eu editei lá, pá, 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 cansei, ou editei duas, três telinhas, salvem de novo, criem um backup. Agora vamos ver o que a gente conseguiu fazer aqui, vamos playtest debug. Então agora a gente vai jogar um pouquinho. Vamos ver elas jogando as estrelinhas, ó. ó o dourado. E quando ela para, fica vermelha e azul. Quando eu peguei, ficou dourado de novo, ó. Viu? Ó, dourado na mão do Max, quando ela solta, dourado. Quando ela para, ela fica da cor da caveira. E quando eu jogo, ela volta para dourado. Por quê? Porque a sprite em movimento é uma e a parada no chão é outra. tá? Beleza. Aí você vai falar para mim, pô bodão, legal. E como que a gente muda a sprite parada? Vamos aqui de novo no nosso programinha, né, o YYCHR, vamos em Items 1, se eu não me engano. Aí a gente vai em SNES, paleta, open, Ah não, já tá aberto. Ela já tá aberta aqui. Então, bom, aqui, ó, a gente percebe que tem algumas coisas, ó, isso aqui é o bagulho do arpão, ó o pateta aqui, ó, o Max, tá vendo, ó? Ah, mas então é aqui que muda o bagulho lá do pateta e do Max? Não. Aqui é a animação que eles fazem ao arremessar. Se você mudar a cor do pateta e do Max aqui, você tá mudando o pateta e o Max que arremessam. Então, enquanto eles estiverem andando ou fazendo outras coisas, eles vão ter uma cor. Quando eles arremessarem alguma coisa, a cor vai mudar. Então, não é esse cara aqui ainda que a gente quer mudar. A gente vai ter que descobrir em algum momento onde é. Porém, a estrela que a gente tá caçando tá aqui, ó. Então, a gente só vai acertar um padrão aqui, ó. Opa! É o normal. Tá vendo? Aqui o padrão normal é muito melhor. E vocês percebam aqui também, ó. Se eu mudar aqui, ó. Olha lá. Essa é a paleta do pateta, ó. Tá vendo? A gente sabe, então, que essa paleta aqui é a do pateta. Então, o que que falta pra gente trocar a cor do pateta? O arquivo. Que eu ainda não encontrei fuçando por aí. Esse daqui, ó, é dos outros itens. Então, esses caras aqui já dá pra mudar. O sino, se eu não me engano. Cadê o do sino? Essa paleta não contempla o sino. Mas beleza. Mas já contempla algumas coisas. Então, a gente quer mudar essa estrela aqui, ó. Tá vendo? É a estrela parada. Tanto faz a azul como a vermelha. você vai vir aqui. E aí, é só colorir. Vou colorir aqui rapidinho. Vamos acelerar o vídeo. Bom, rapidão. Lembrem sempre de obedecer o... os tons de cores. E tem um outro pulo do gato aqui. Essa estrela tem quatro cores, quatro tons de azul ou vermelho. Mas os dourados, eu só tenho três. Então, eu optei por deixar a cor mais clara não mudar a cor mais clara. Por quê? Porque de longe, de perto, dá pra ver que isso é ou um azul ou um vermelho. Tá longe de ser um amarelo. Porém, de longe, aliás, de perto dá pra ver isso muito facilmente. Mas de longe, é um pouco mais difícil de perceber. Tá? Porque é isso. Mudar a cor dentro da mesma paleta se você não tem todas as cores que você precisa é fazer escolhas. Então, eu salvo. De novo, aquela mensagem você quer expandir o arquivo? Não, não quero expandir o arquivo. Tá salvo. A gente vai voltar lá em Goof Troop. Vamos vir em Tools. Tools não, é Graphics. Import GFX. Vamos caçar. Qual que era o nome daquele arquivo? Era o Items 1. Então, vamos vir em Items. Esse cara, eu acabei de importar. vem, save. E agora a gente vai ver se ficou dourado a estrelinha parada. Vamos lá, é a hora da verdade. Caveira vermelha, caveira azul, bora! Olha lá, estrelinha dourada. Ó! Agora, ela não é mais colorida de cada caveira. Agora, ela é só dourada. Ah, mas por que eu gostaria de fazer isso? Porque, em especial, nesse boss, confunde muito. porque, ó, você sabe, o cérebro do player tá acostumado a ver vermelho e azul. Quando você troca as duas pra amarelo, o cara não vai saber de imediato, num primeiro momento, vai causar um desconforto no player, e ele não vai saber qual estrela que vai quicar na parede e qual não vai. E isso pode ser muito interessante se você tá tentando fazer uma hack mais difícil. Que é o que, geralmente, eu gosto de fazer. Por exemplo, os piratas, eles são azul, verde e vermelho. Se você trocar todo mundo pra preto, os piratas vão ser diferentes, mas a cor vai ser a mesma. E aí, você não vai saber o que cada um vai fazer de cara. Você vai ter que esperar pra ver o que cada um vai fazer. Se vai jogar espada, se vai jogar um barril e por aí vem. Tá? O importante é, conseguimos trocar a cor da estrela. Agora é que a finela vai cantar. Vamos pro avançado. Avançado. Vamos lá. Eu tenho paletas aqui, tá? A azul e a vermelha. E é aquela que eu exportei pra minha pasta de testes, que é essa daqui. Teste GFX. Eu exportei ela pra cá. o Skeleton. Tá? Aí, agora a gente vai precisar deste arquivo, deste programa e de mais um. Vamos lá no GFX. A gente vai precisar do SNES GSS qual que é, meu Deus do céu? Ah, eu acho que eu não coloquei ele aqui. A gente vai precisar do SNES 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 poll. Ou da SNES pau mesmo. Vamos meter o pau. SNES poll. Tá? Então tá aqui a interface do programa e ele vai trabalhar conjuntamente com este cara aqui. Tá? aliás, não é esse cara aqui. Agora a gente vai abrir a outra parte do programa. É o mesmo programa, mas é o outro arquivo que tava lá. Ainda é o YSHR, porém, em vez da gente vir em YSHR, a gente vai vir em Palette Editor. Aí ele abriu esse cara. A gente vai abrir aqui a nossa paletinha dos esqueletos. Que não é essa aqui, porque eu tava, essa aqui é a da minha hack. É a de teste. Teste GFX. Aqui, ó. Skeleton Poll. Podão! Tô vendo nada aqui. Coloca aí em 24 RGB. Tcharam! Tá. E a gente vai precisar do SNES Palette Editor. Tá aqui. E a gente vai precisar de mais uma coisa ainda. Que não é nada que esteja aqui aberto no momento. Vamos na internet. Eu uso ópera, galera. Acho fantástico. Testem o ópera. Antigamente eu tinha muito preconceito com esse agora eu não tenho tanto não. Let's fight. Beleza. Aqui. Você vai procurar na internet converter hexadecimal em RGB. Então é isso aqui. Rapid Tables é um site onde você coloca o endereço hexadecimal e ele vai converter para RGB. Tá. Então vamos lá. Agora a gente vai mudar a cor das caveiras. Abre aqui o Home Palette Editor. Vamos começar pela vermelha. Tá. É. Eu já sei que essa cor é meio difícil de encontrar. Então eu vou procurar essa cor aqui. Evitem stone assim ó. A caveira ela é colorida daqui até aqui são os ossos. Daqui até aqui é o fundo do olho e daqui até aqui é o detalhe da ombreira que é dourado. Tá. Se eu quero mudar o esqueleto da caveira a cor do esqueleto da caveira evitem o último o primeiro tom aqui o mais escuro e o último aqui o mais claro. Peguem o do meio. Tá. É mais fácil dessa forma. Tá vendo esse número aqui ó. Copia ele joga ele aqui no conversor converte. Então a gente sabe que esse 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 código equivale a cor em RGB red green blue 224 00. Tá. Agora a gente vai no SNS Palette Editor você vai abrir a sua ROM tá. Então no caso é esse cara aqui GT Mode que eu tô usando. Você vai vir aqui ó. O programa na verdade quando vocês abrirem vai tá aqui ó. Você vai vir em search ele vai aumentar. E agora você vai colocar o 224 aqui ó. 224 na verdade marquem o Alton Covert aqui ó. De 0 248 pra 0 31 agora você escreve 224 0 0 find matches no index limit deixa sempre assim. Vai. Eu tenho 170 matches ou seja o jogo usa a cor 224 red 0 green 0 blue 170 vezes. Isso é muito? Mais ou menos. Bodão como que eu vou achar especificamente aquele vermelho naquela parte? Tá vendo esse quadrado aqui? Ele é organizado dessa forma para ser visualmente mais fácil. Porém todas essas cores estão em fila. Então o que você vai procurar é esse vermelho com um vermelho escuro na frente e vários claros atrás. O que vai servir de referência pra você é esse roxo aqui. porque esse roxo ele é um background da figura que é uma cor transparente que o videogame entende como transparente. Então serve de guia porque ele não vai aparecer muitas vezes. Então tá. Então você vai clicar aqui nos endereços que apareceram. Não é esse. Vamos lá. Achei. Então perceba o padrão aqui. É igualzinho roxo uns vermelho claro branco vai escurecendo vermelho 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 Então você tem três seis sete cores vermelhas aqui na sequência roxo branco vermelho um dois três quatro cinco seis sete é esse padrão que eu quero Então é essa cor que eu vou mudar Vamos mudar eles para dourado Aqui não adianta você clicar você tem que mudar o endereço aqui em address você põe para cima ou para baixo ele muda Então vamos trocar isso aqui agora Como é que trocava mesmo? Meu Deus Ah é verdade Eu usei pouco esse bagulho isso aqui eu descobri na verdade ontem eu estou gravando hoje o vídeo eu descobri ontem isso aqui Esse vermelho aqui é o 16 O Super Nintendo ele não entende RGB em 240 De 0 a 255 igual o MS Paint ou Photoshop outros programas ele entende de 0 a 31 Então 16 Se eu quero o amarelo eu tenho que trocar esse 16 aqui se eu não me engano por 16 green 16 blue ele vai ficar não não é essa cor que eu quero Então é será que é aqui? Eu não lembro como faz no amarelo Voltei nessa aula 16 red e 16 green Então eu só vou copiar as cores aqui de um para o outro Está vendo? Para formar o amarelo que eu quero Lembrando a gente está sempre obedecendo os tons que a gente quer pode que já estão aqui Pode ser que fique ruim? Pode ser Aí você tenta mudar Eu tentei fazer isso ontem e fazer a caveira azul ficar verde e ela ficou um verde fluorescente ficou horrível Mas cuidado para mexer aqui Por quê? Porque primeiro isso aqui não vai brincar seu game não vai travar o seu jogo lá Porém agora que eu mudei essa paleta aqui quando eu fechar o jogo salvar e abrir ele de novo eu não vou conseguir encontrar ela com aquele tom de vermelho porque agora é amarelo Então por exemplo cuidado quando vocês forem colocar o tom para cinza Por quê? Porque cinza usa muito então você pode não achar mais a cor Por isso que eu falei esse roxo aqui ele é referencial procurem padrões dentro da paleta para alterar a cor para encontrar a cor Outra coisa Nós estamos mexendo no tom de cor da caveira Porém algumas cores são utilizadas em outros lugares Então muito cuidado quando vocês mexerem em algumas cores porque você pode mexer por exemplo no tom de cor de uma coisa e mexer em outro sem querer que você não queria Por exemplo os piratas Todo pirata azul usa a mesma paleta de cor o verde o vermelho assim sucessivamente Mas tomem cuidado principalmente em mexer com alguns backgrounds por aqui Pelo programa do pateta é um pouco mais safe porque o cara ele já deixou de uma forma assim bem organizada para que essas coisas não aconteçam mas pode vir acontecer então toma cuidado tá Então Mexi para amarelo aqui Salvei o jogo tá Nem preciso salvar aqui Ele está aberto aqui mas não salvem ele aqui Nem precisa Então é só dar um open aqui no GT Mode Castle 19 E ó pode ver que aqui no preview ela já tá amarela Pô ficou uma cor horrível Agora vai lá e acerta do jeito que você preferir porque aqueles tons funcionam bem para vermelho mas não funcionam bem por exemplo para amarelo e para verde Então aqui você já vê no preview que o bagulho tá aqui Vamos fazer de novo? Vem aqui Agora eu vou mudar o azul Não vou pegar nem o primeiro nem o último tom Vou pegar o secundário aqui Se ele tem um pouco de verde aqui isso distingue ele dos outros azuis Vou no site Jogo aqui o endereço Converto 0,56,224 Vou no SNS Palette 0,56,224 Procura Deixo o Auto Convert ligado no Index Limit Tenho 235 metros Vamos lá Aqui, achei Então, roxo seguido de alguns tons de azul Quer ver como o que eu tava falando na verdade? Vamos voltar aqui um pouco o endereço Não tava pra trás Então tava pra frente Aqui o azul Ó o amarelo aqui A gente acabou de colorir Então tá Então vem aqui Ó lá 28,28,28 Aí aqui eu vou trocar de Blue pra Green 27 Joga 30 aqui Sobe 30 24 17 Então 30 17 11 30 7 28 00 23 Salva Agora sim Vai lá no Goof Troop Editor File Open Room Vinyl Room que você tá editando Volta lá Castle 19 Agora a caveira é a verde e a amarela Grande Brasil brasileiro Então é isso, galera Esse foi o tutorial Eu acho que ficou meio grande mas espero que eu consiga cortar bastante coisa na edição e acelerar bastante coisa na edição Básico com as paletas estáticas intermediário animadas e recolorindo ali as sprites no programa lá e avançada mudando no SNES tool lá, né Então, ó nossa tela aí totalmente modificada Né Ó lá Aqui se se eu não tivesse colorido as estrelas de dourado provavelmente é provavelmente não cada estrela teria a cor da caveira que a gente acabou de colorir mas como a gente recoloriu lá na parte intermediária do negócio ficou assim ficou cagado ficou cagado claro que ficou Então tenha um bom gosto aí nas escolhas de cores de vocês pra ficar cores bonitas né ou saturadas ou mais minimalistas né mais uns tons mais pastéis A gente vai fazer um um tutorial sobre estética e design de games então fiquem ligados aí beleza Eu já vou ficando por aqui lembrem-se aí se inscrevam no meu canal compartilhem o vídeo com quem vocês acham que vai gostar eu me despeço de vocês e falou Tchau 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 Tchau